Em 2021, um produtor de caqui aqui da região me procurou para um desafio produzir um doce de caqui grelhado com especiarias que ele viu na internet O desafio foi aceito, eu produzi o doce em 2021, coloquei no nosso e-commerce e foi um sucesso E este ano, é lógico que a gente vai repetir de novo na safra do caqui O caqui é uma fruta de safra que depois que acaba a safra, só no próximo ano E aqui está para este ano, doce de caqui grelhado e doce de caqui grelhado sem adição de açúcar Lógico, para os nossos clientes diabéticos Espero que gostem, aproveite, porque enquanto durar a safra do caqui